é bom aí o opa o tamanho da tilapia dá uns 4kg isso aí o galera que curte o canal bora pescar tá eu aí o amigo o maicão aí maico felipe vamos fazer uma pescaria de tilapia pessoal arrancando umas minhocas aqui e vamos fazer aquela pescaria top caipira pescaria de de barranco vamos rodar os riozinho aí para ver se a gente pega uma tilapia para vocês que não foi escrito se inscreva curta compartilha deixa aquele like tirar umas minhocas aí ó e daqui a pouco bora traga as bruta maico bora opa e o sac sai tomara né cara tomara que a gente pega uma tilapa bruta aí para o pessoal aí tá fácil mas vai atrás igual né vou certeza aí ó pessoal tirando a minha aqui aí e o amigo maico deixar o link do canal dele na descrição do vídeo é só para se inscrever dando uma força para ele também beleza então bora tirar a minha aqui daqui a pouco bora pescar e também entrando mata dentro aqui eu e o amigo maico vamos tentar achar aí o famoso posto do gato pessoal zaniro falou para gente hoje ele não pôde vir ele tá pescando lá com jefferson foram rodar atrás dourado e eu e o maico viemos aqui ver se o que nós acha famoso posto do gato quando ele sempre vem pescar ele pega uma tilapa bonita aí é aqui mesmo pessoal é o famoso posto do gato olha aí chegando aqui nossa senhora água tá um barro pessoal não sei se vai ser bom para tirar a pena ou não choveu demais ó pode ver vocês o jeito que tá aí olha a nossa senhora a senhora pensa em que é barro e metágua como é que tá o rio é cheio 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 um remancinho aqui ó e a gente vai tá pescando aqui se a gente pega alguma coisa para vocês aí do canal e olha o maico organizar as coisas aqui depois eu mostro um pouquinho para vocês e aí é uma boinha aí boinha o pessoal tá aí ó a primeira tilapinha aqui no posto gato o que nem ela está aí ó E aí é só esperar pessoal e agora sim pessoal começou animar é quase que eu perco a vara viu ele toquei na hora que de ligar a câmera Imagina Maiorzinho Já dá pra tirar um filézinho pra fazer um fritinho Olha o Maicão Tá ali sentado É por enquanto bem fraco Aqui ó O famoso poço do gato Que o zeneiro fala Vou arrumar o fogãozinho ali pessoal A gente trouxe umas bistequinhas de porco de boi Pra fazer um frito A gente queria fazer um frito de tilapia aqui Mas por enquanto saiu só aquelas duas lá Que eu soltei E aquela maiorzinha E tá aqui dentro do balde Tá aqui ó Ajeitar o fogãozinho Daqui a pouco começar a fazer um fritinho aqui O tempo vai estar fechando pra chuva Vocês podem ver ó Muita chuva aqui na região Chuva demais Isso aqui a chuva cobriu tudo pessoal Alagou tudo Tá o riozinho aqui Passou tudo por cima Que o zeneiro falou Falei pra vocês Hoje ele não tá pescando junto com a gente Porque ele tá pescando com o Jeff Mas tá aí ó Ó Pescaram pra se Mas pega mais alguma coisa aí Pra vocês aí Achei já o fogão Disquinho aí Já no jeito A tabuinha ali Né Pra gente depois Saborear Uma carninha aí Por enquanto Bem fraco Mas um lugar bem top Pena que a chuva pessoal Né Veio e Fez um baita de um estrago aí ó Como vocês estão vendo aí ó Fogo aceso Vou mostrar pra vocês aqui ó Depois a gente vem meio preparado Fez umas Tocinha de porco Um de boi também Vou pegar um fritinho aqui rápido Pra ver se a gente pega mais alguma coisa Mas por enquanto bem fraco Praco Só aquelas duas lá Se o pessoal quiser adquirir aí facas Do meu amigo Da cutelaria Pegoraro Emerson Pegoraro Pessoal O link vai tá na descrição do vídeo E no final do vídeo Vou deixar umas fotos aí pra vocês verem Qualidade e procedência Produto muito top Então vai tá no link Da descrição do vídeo Os contatos que você está falando Com o nosso amigo Emerson da cutelaria Pegoraro Pra vocês fazerem o orçamento de vocês E ver qual que Melhor agrada vocês Qual modelo melhor Ó Põe um óleozinho aí Deixar esquentar Vamos dar uma olhada Como é que tá ali as varas Como é que tá as bolinhas O tempo vai tá fechando Enquanto tudo certo Temperei antes de eu ir Eu esqueci de pegar o pão E falar pro Mike Que tem me lembrado Vai uma carninha Com uma salada de tomate Aí também Esqueci mesmo pessoal Faquinha aí ó Top Olha o tomate Tá pronto ali Tá no jeito Pega um tomate Já que eu esqueci O pão Pedacinho de carne Top Top Pega um tomate Eu fiz aqui a normal passada, saqueando a agulha. É, Maicão, fraco o poço do gato, hein? Fraco mesmo, né? Cachorro. Aí, ó, pessoal. Olha o tamanho da tilapia. Dá uns 4 quilos, é isso aí, Maicão? Dois e meio, deu. Dois e meio? Aí, pessoal. Essa aqui nós vamos soltar, que tá muito pequena. Não, sim, sim, você tem que soltar. Peguei a maela maior. Tá uma pescaria hoje, por enquanto bem fraca. Tomei aqui, vamos ver se a gente continua, se a gente para a pescaria e vai pra outro lugar. Por enquanto bem fraco mesmo. E aí, o que está aqui? Tomei aqui. Vamos lá. Tomei aqui. só a gente vai comer aqui e na moto enchado se não pegar nada a gente vai para outro ponto viu nós podemos animar não a gente tá fazendo matura e várias pescaria em vários locais aí gravando bastante conteúdo para vocês explorando e conhecendo novos lugares também é o que interessa para a gente também é feitinho um pedacinho para mostrar pra vocês aqui ó e olha aí é pessoal a gente veio numa época bem ruim né que época de chuva fazer a pescaria aqui né conhecer esse lugar aqui o famoso poço do gato mas é aquele negócio foi época que deu certo para a gente vir também né época da chuva que tenha tempo da seca e a gente veio a chuva o que eles usam aqui apertado um pão nos peixes aqui ó portaram a tabu e era uma tampinha para arrancar nós estamos fazendo pega muita tilapa aqui o link de na descrição do vídeo que você está olhando tilapa bruta mostra eu e o maicão viemos conhecer não saiu o peixe pesquemos aí mais duas horas e depois do almoço aí não saiu nada mesmo nada mesmo só aquelas três tilapinha agradecer o amigo maico aí maicão brigadão aí pela pescaria a gente vai estar se Deus quiser tá recolhendo as coisas aí pessoal porque não tá nem beliscando né vocês veem eu mostrei para vocês aqui isso aqui foi tudo a chuva né ficou tudo coberto um pouco de água água tá bem suja pensei que ia sair até uns bairros um jundiá nada também e bem fraco mas tá bom a gente veio conhecer se Deus quiser outro dia a gente volta valeu fiquem todos com Deus até a próxima tamo junto é nóis e aí e aí Obrigado.